A Selva de Pedra Nos Campos Eu Vivo Procurando O Que Não Me Ajuda A Encontrar Onde Está Felicidade? Eu Não Sei Me Dizer Onde Ela Está? Onde Está Felicidade? Onde Eu Não Sei Me Dizer Onde Ela Está? Nas Montanhas e Vales Na Caixa de Pandora Eu Busco a Verdade Escondida De Outra Onde Está Felicidade? Eu Não Sei Me Dizer Onde Ela Está? Onde Está Felicidade? Eu Não Sei Me Dizer Onde Ela Está? Eu Não Sei Me Dizer Eu Não Sei Me Dizer Eu Não Sei Me Dizer Onde Ela Estar Eu Não Sei Me Dizer Onde Ela Está?" Onde Ela Está Felicidade? Onde Ela Está Felicidade? Onde Ela Me Dizer Onde Ela Estou? Na caverna secreta Que é a história de Arribabá Preciso saber Preciso saber Onde está a felicidade? Eu não sei me dizer Onde ela está? Onde está a felicidade? Eu não sei me dizer Onde ela está? A felicidade? Eu não sei me dizer